Tets é uma titã de grande relevância na mitologia grega, filha dos deuses primordiais Urano e Gaia. Ela integra a primeira geração de titãs. Tets é notavelmente conhecida por seu casamento com o oceano, o titã que personifica o vasto oceano que circunda o mundo. Juntos, eles geraram uma vasta prole, incluindo as oceanides, nifas do mar e os deuses dos rios. O casal deu origem a 3 mil filhas e 3 mil filhos, rios. Como mãe dessas numerosas divindades aquáticas, Tets simboliza a fertilidade das águas, sustentando a vida através delas, essencial para todas as formas de existência. Embora sua importância simbólica seja imensa, Tets não deve ser confundida com a Nereida Tets, mãe de Aquiles. Tets é uma figura distinta, pertencendo à geração anterior das divindades marinhas, as filhas de Nereu. Apesar de ser mencionada menos frequentemente nos mitos, em comparação com outras divindades, Tets é retratada como uma figura de conselhos e proteção. Em algumas versões do mito de Dionísio, Tets acolheu o filho bastado de Zeus, protegendo-o da ira de Hera e oferecendo refúgio e cuidados. A deus é frequentemente vista como uma fonte de sabedoria e conhecimento ancestral, especialmente em relação ao mar e suas criaturas. Tets! Tets!